E aí galera, como vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo Veronese, bem-vindo a mais um vlog do Rodrigão Tô em casa, hoje eu vou fazer um vídeo totalmente diferente pra vocês Porque lá fora tá um pouquinho a neve ainda Não dá pra vocês verem direito, mas tá nevando pra caramba E hoje é um vídeo diferente, pessoal Hoje eu vou fazer um vídeo reagindo ao preço do ovo da Páscoa no Brasil Mano, eu desacreditei quando eu vi esse vídeo Eu falei assim, não, preciso fazer um vídeo reagindo Pra mostrar pra galera que, meu, impossível Eu não sabia, a gente tem noção assim das coisas Dos preços do Brasil, porque a minha mãe de vez em quando mostra as coisas Meus amigos, eu recebo prints pra caramba da galera aí Dos meus seguidores, e meu, meu, eu desacreditei Então eu vou fazer um vídeo reagindo Eu vou ver um vídeo com vocês aqui Com participação especial do meu amigo lá do Nordeste, o Brian Então, é, ele fez esse vídeo pra mim Eu vou ver junto com vocês, vai ser muito legal Fica aí até o final do vídeo E antes de começar o vídeo, eu gostaria de dar um recado pra vocês É o segundo link da descrição, porque o primeiro vai ser o canal do Brian Embaixo do canal do Brian está o meu novo canal E o meu novo canal estreia semana que vem Com novos vídeos, um canal mais infantil Que eu vou mostrar os novos lançamentos do McDonald's Do Burger King As minhas cumilanças, minhas receitas malucas, gigantes Minhas trollagens, meus rolês aqui nos Estados Unidos Então é o segundo link da descrição E é lógico, se você não é inscrito no canal Se inscreva no canal Não esquece do seu like Eu sou extremamente grato a vocês Porque vocês clicam no like antes de começar o vídeo Meu, isso que é confiança Eu dou muito valor nisso Então vamos pro vídeo, né? Eu vou sentar aqui na minha mesa Vou abrir meu computador aqui Ele é meio loucão da cabeça, mas é gente boa, viu? Porque não existe amigo do Whindersson que bate bem na cabeça, né? Então ele é meio doidão da cabeça Mas é gente boa Quando eu falo de preço, pessoal Eu não falo pra debochar de ninguém Quando eu falo de preço Porque eu fico assim, meio Mano, é muita diferença, velho, tá ligado? Minha mãe paga caro Meus irmãos pagam caro Meus amigos pagam caro Meus inscritos pagam caro E isso não é nada legal E eu não debocho de ninguém Só que, meu, tem a hora que Tem vezes que eu não acredito Em umas coisas que eu vejo, tá ligado? Faz quatro anos que eu saí do Brasil Mas, mano Muita coisa mudou lá, viu? Muita coisa, muita coisa mudou A galera que manda print lá no meu Instagram E eu fico vendo lá Eu desacredito às vezes, mano Dá vontade de chorar, velho É, o preço dos ovos da Páscoa Aqui no Brasil É igual o que o preço daqui, né? É muito interessante E bem sensacional Vem comigo Galera, sem brincadeira Eu acho que o pessoal dos Estados Unidos Não é nem dos Estados Unidos Eu acho que o pessoal Em comparação com o preço dos Estados Unidos Com o daqui do Brasil É um preço totalmente diferente Porque aqui, ó Sem brincadeira Gente Uma latinha dessa De Oreo Da Lacta Gente, só vem mais lata Do que esse bombom No máximo aqui vem quanto chocolate? 305 gramas é com a lata, mano Eu tenho certeza Aqui vem um ovo da Páscoa Dentro disso aqui É R$54,90, mano R$54,90 uma lata, mano Mano Aonde que o Brasil Vai parar desse jeito, bro? R$54,90 numa latinha, velho Mano, eu não acredito, velho Eu desacreditei Desacredito disso Desacredito Vem cá, vem R$54,90, mano R$54,90 R$4,90, mano Eu acho que passou na cabeça de vocês aí Brian, onde é que tu tá? Gente, eu tô aqui no Nordeste Velho, um lugar que eu nunca fui no Brasil Tem muita vontade de ir ao Nordeste, viu? Acho que essa galera é bem humorada Apesar que o Nordeste às vezes sofre um pouco com esse negócio de seca, né? Então o que a gente vê nos jornais aí A maioria das pessoas lá não tem uma condição financeira muito boa Então, mesmo assim, elas são bem felizes Eu gosto muito desse Nordeste Eu acho que quando eu for pro Brasil Com certeza eu vou dar um pulinho no Nordeste lá É lógico, eu amo todas as regiões do Brasil Mas o Nordeste tem um carinho especial muito grande Tinha acabado a bateria, então eu tive que trocar a bateria Vamos lá Eu tô num supermercado praticamente que é acessível pra todos É um lugar barato Que aqui a gente chama de mercado De... De... Budega A gente chama de mercantilho De... Lugar onde vem de ovos da pasta Em São Paulo, São José dos Campos, a gente costuma chamar de quitanda Não, quitanda é mercadinho Mercadinho, os menores, né? Acho que é normal em todos os lugares Budeca, só no Nordeste Ou não, a gente tem outros lugares também Bora ver os outros ovos Olha, ó É bobo demais, né, velho? É brincadeira, Rodrigo Cara, tudo é um mundo De 185 gramas, tá 34 34 Alpino de 44 350 gramas Pararam que aí tem M&M's e Nutella de 1kg Saco de M&M gigante, né? Vamos ver quanto é que é um saco de M&M's aqui na promoção Mano, nem 200 gramas o ovo tem, velho? 8,99 Na promoção, gente Tá na oferta Meu Deus Olha o tamanho disso aqui Kinder Ovo É o desafio 8,99 Mano, 8,99 Vamos lá, gente Quase 2 kg Daqui pra cá É um copo É um copo, velho É um copo, gente Você tem razão, velho É um copo Não, ele tá dizendo que é 100 gramas Mas não é 100 gramas Dá pra saber que metade é um copo Twix, quando é que tá o Twix? O Twixter O Twixter É fobo demais, gente 3,89 A caixa, galera Não, aí era nos Estados Unidos Aqui um Twixter Twix É 3,89 Para Vou lá pro outro canal Porque esse aqui não dá mais, não 3,89 Uma barrinha de chocolate dessa, velho 3,89 Quando eu mostro as coisas daqui E falo pros caras vazar É porque os caras pensam que eu tô brincando Pensam que eu tô fazendo graça, mano Mas, mano Pagar 3,89 Numa barrinha de chocolate dessa, velho Por isso que as crianças morrem de vontade E não tem como comprar nada, velho 3,80 e pouco, mano O salário dos caras já é micharia aí E vai pagar 3,80 e pouco Vai passar vontade, mano Meu Deus, cara Se bem que pra mim eu tô achando barato Barato? Tô achando barato ainda No Brasil, né? Meu Deus, cara Que absurdo, cara Extraviado ou extraviar a carne É sério Ele é bem pequenininho, ó O valor 9,95 Ele é bem pequenininho E aqui é muito barato 4,00, velho O barrinha de dalento, mano Mas tá barato Tá barato Tá barato Cara, meu Esse da latinha é 34,00 Gente Esse da casinha é 24,00 Gente, esse da latinha Só é 72 gramas Mas só que vocês não entendem Por que que é 34,00 Mano, 34,99 Numa lata, velho Numa lata Você pode usar isso aqui Em alguma coisa da sua vida Onde que vamos parar? De um bombardeio no Iraque Galera, até agora O chocolate mais barato que eu vi É o que eu nunca vi a marca Qualitar Qualitar, velho O que que comprava na Qualitar Quando tava no Brasil Tinha lá no Carrefour Lá em São José dos Campos Principalmente tinha, cara Então eu comprava aqueles salgadinhos Assim, chips, né Eu gostava da marca Até que eu gostei da marca Não é marca ruim, não Mas eu nem lembro mais do sabor Mas eu lembro que eu comprava Algumas coisas dessa marca Assim A loja vai acabar 16,99 As paradas tudo, cara 155 gramas 16,99 Mano, é muito roubo, cara É muito roubo Nunca vi essa marca 9,99 Já acabou 16,99 16,99 Esse aqui já acabou Esse aqui já foi Qualitar Compre em Qualitar Deve ser o melhor Olha o tanto de Olha esse mentiroso aqui, macho Olha esse aqui que tá na cara Macho Olha esse daqui, macho Vem um brinquedo Olha o tamanho que é o ovo É isso aqui, mano É o ovo Eles colocam um brinquedinho De 50 centavos no negócio lá Que eles pagam barataço Isso que se não vem daqui, né, mano Da China, essas coisas assim Aí paga baratão Coloca num ovo aqui E mete a faca, velho Da princesa Será que... O quanto é que não é, bicho? Jesus 44,90, mano Pra pessoa comer um pedaço de chocolate E ver um boneco Então eu prefiro comer um Big Donut Como é que é? Big Mac Big Mac Big Donut Mac Que é maior, da Lacta Que é um ovo de verdade Um ovo considerado Quantos gramas, olha aí? Aqui 753 gramas Tem valor não Acho que é porque vem como surpresa Lá no caixa Como brinde Lá no caixa A pessoa pega a facada Lá no caixa Valeu, Rodrigão Obrigado aí, bicho Por ter me dado essa oportunidade De aparecer no seu canal É nóis, cara Meu Deus, cara Essa é a nossa realidade no Brasil, cara Isso me faz ter certeza Que eu fiz a melhor escolha até hoje Na minha vida Eu sei que tem muita gente Que tem condições de comprar ovo Ou comprar um monte de coisa Mas a maioria não tem condições, pessoal Essa é a realidade Se vocês gostarem Eu posso fazer isso mais vezes Pode até virar um quadro Não esqueçam De se inscrever no canal do Brian Porque ele está na Itália Correndo atrás dos seus processos também Vai ser bem legal Ele vai mostrar muita coisa lá na Itália Com humor Então vai ser bem bacana Se você gosta do Whindersson Com certeza você vai gostar do Brian Que é amigo dele Meu novo canal está na descrição desse vídeo Quer mandar alguma coisa para o Rodrigão? Está aqui embaixo na minha caixa postal Fique com Deus Até o próximo vídeo Fui